Olá a todos pessoal nesse vídeo de hoje a gente vai dar sequência ao assunto Xiaomi tá eu vou falar um pouco mais sobre o que está acontecendo tá bom novamente tô trazendo esse assunto à tona no canal é quem não sabe o que que tá acontecendo com arte aula é ela está passando por um momento muito delicado aqui no Brasil principalmente eu creio que lá fora também que os mesmos aparelhos que são vendidos aqui são vendidos lá fora né ela tá passando por um momento muito delicado onde ela tá enfrentando problemas dos mais diversos em muitos dos seus aparelhos atuais tá e alguns um pouco mais antigos que estão recebendo atualizações ainda tá bom o mais crítico que está acontecendo na Charme pessoal é o seguinte são os aparelhos da linha pouco que estão morrendo do nada aparelhos um pouco mais é mais premium vamos dizer assim intermediário premium é a linha 11T por exemplo né 11 Pro e outros aparelhos aí um pouco mais premium uma categoria mais elevada que você paga que você paga mais caro tá e também estão morrendo do nada um mês de uso dois meses de uso três meses de uso tá é outro problema que ela tá enfrentando que graças a Deus eu ainda não não fui é impactado e graças a Deus espero não ser tá eu já vou explicar aqui como é que tá no celular é meu redmi note 11 tá mas o outro problema é o seguinte após atualização da MIUI 13 e do Android 12 os aparelhos estão sofrendo diversos vários bugs que vão desde lentidão nos aplicativos do Google como YouTube Gmail e entre outros né aplicativos que não funcionam mais corretamente após as atualizações né até o não funcionamento das câmeras não é mal funcionamento do sim card de telefonia né dos tipos telefônicos é mal funcionamento da wi-fi celulares que tem NFC também com mal funcionamento é mal funcionamento de rede de outros recursos como Bluetooth enfim são diversos são diversas as anomalias tá isso é uma coisa que está muito recorrente e que está causando bastante rebuliço nas comunidades bom e eu tenho percebido uma coisa bastante interessante que foi o que me fez fazer esse vídeo novamente e abordar esse assunto de novo porque é um problema que está recorrente a fabricante nem a sua representante legal aqui no Brasil sua representante oficial se manifestaram tá em nenhum momento acerca do que está acontecendo é você pode ver que estão é por outro lado estão ocorrendo mais lançamentos de aparelhos desta marca tá enquanto que esses problemas estão acontecendo estão acontecendo em escala considerável e não temos nenhuma posição a respeito dos problemas enfrentados né o proprietário de chave de algum modelo da chave isso está deixando as pessoas bastante descontentes desgostosas e desgostosas com a marca então é muito tá muito comum muito recorrente você vê em grupo do telegram em grupos do Facebook e outros locais que abordam especificamente aparelhos dessa marca uma quantidade imensa de pessoas de pessoas com problema e uma quantidade considerável de pessoas que estão desgostosas com a marca xiaomi nunca mais não quero saber disso perdi dinheiro joguei dinheiro fora teria sido melhor ter comprado um Samsung ou Motorola ou Motorola não ia ser a mesma coisa mas eu pelo menos ter um equipamento um aparelho mais confiável na mão aquela história toda que você já sabe como é que fica quando isso acontece e tá assim pessoal tá terrível agora não bastasse problemas serem recorrentes não bastasse a empresa não se manifestar e continuar lançando aparelho não bastasse o fato de que oficialmente tá se você não sabe vai ficar sabendo agora tá e você pode procurar aí você pode ligar no 0800 deles tá bom vou falar bem bem pausadamente no português bem certinho para que você que tá vendo esse vídeo entenda oficialmente ou seja de forma oficial tá pesquisa aí no Aurélio que quer dizer isso a palavra oficial tá a xiaomi está no Brasil beleza isso aí ninguém discute já tem um tempo que a xiaomi está comercializando seus produtos não só smartphones diversos produtos para casa eles tem uma linha de produtos bastante interessante vai desde robô de limpeza tem um monte de outras coisas tá até acho que chaleira para fazer café e coisa elétrica tem bastante coisa bem interessante a linha de produtos da xiaomi tá não vai só a celular e é isso aí é um ponto só que novamente utilizando o mesmo adiativo tá a mesma palavra oficialmente no Brasil a xiaomi não tem assistência técnica tá eles não dispõe de assistência técnica tá bom você precisa precisa recorrer a as assistências multimarcas que obviamente é coloquem lá que trabalham com este aparelho com essa marca que conserto essa marca tá bom então consequentemente pessoal a garantia fornecida pelo fabricante fica difícil de ser é utilizada tá você é em suma você tem só os três meses de garantia dado pelos revendedores tá e uma garantia que as as poucas lojas ou o site oficial da chave no Brasil te oferece e como eles não tem por exemplo se você compra os canais oficiais achado e como você não tem garantia aqui no Brasil quando dá algum problema eles têm que trocar o aparelho tá porque não tem garantia vamos vai fazer como não tem assistência até não tem assistência técnica oficial no Brasil vai fazer como né como é que você vai fazer ele tem que trocar o aparelho porque se der algum problema aí manda lá para a China e lá na China vamos ver o que que é né ou vamos 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 dar um recorte chefe nesse aparelho e vão vender ele aí depois nos aliexpress da e não tem assistência aqui no Brasil então tem que mandar de volta é todo se você não quer pagar ou conserto com assistência multimarca então tá sempre chegamos oito minutos aqui saiu é o que que acontece pessoal problemas são recorrentes não bastasse isso tudo tá não bastasse não ter esse teste no Brasil e tal tá com esses problemas recorrentes o que tá acontecendo agora é uma é uma enxurrada de pessoas meia dúzia tá você tem uma dezena de pessoas que estão reportando todo santo dia problema problema e o aparelho morreu e a câmera parou de funcionar e isso é aquilo aquilo outro atualizei deu pau atualizei meu redmi Note 9 Note 10 deu pau né vocês estão vendo uma enxurrada de gente falando que tá tendo problema e agora tá surgindo uma enxurrada de mensagens e comentários no YouTube no Facebook no Telegram tá nas comunidades comunidades em vídeos né tá surgindo uma enxurrada de comentários e uma dezena de uma dúzia de seres né que se dizem técnicos ou se são ou se são técnicos mesmo eu não sei né um já estão chamando de técnicos de vídeos no Facebook eu sei que o seguinte tá uma enxurrada tá desses dessa meia dúzia de seres postando mensagem né jogando mensagem na rede dizendo que o problema é só da fria que o problema é isso que o problema é aquilo uma passação de pano do caralho uma passação de pano do caralho é uma coisa assim impressionante é os comentários que você vê é uma coisa assim sabe as pessoas estão importando problema não consegue saber o que estão perdendo os aparelhos estão perdendo dinheiro geralmente os aparelhos que estão morrendo são aparelhos caros pessoa paga quase do perto de dois mil reais ou mais um aparelho dá pouco o aparelho morre com um mês de uso a pessoa perdeu o dinheiro é uma é é se não perdeu é é um transtorno a licença é um transtorno desgraçado tá que muitas vezes o senhor comprou pela internet ou comprou num shopping popular né numa loja popular que às vezes não é perto da sua casa tem que andar muito né no caso de São Paulo por exemplo você tem na região do Santo Figênio que vende muito essas coisas é no caso aqui do Distrito Federal em torno né você tem dentro de Brasília no setor indústria abastecimento no Cia a feira do Cia a feira dos importados que vende esses aparelhos arroz tem nove da Xiaomi lá é um em cada esquina uma do lado da outra um negócio louco entendeu tchau me real me tem a gente 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 a gente tem que quilo quilos é impressionante não é como é que esse negócio se proliferou igual erva igual aquelas plantinhas que nasce no jardim que aparece uma daqui a pouco o jardim tá cheio delas é isso tá é isso que tá dia isso então Então assim, por exemplo, pra mim, que estou a quase 34 quilômetros de distância dessa feira, que comprei o meu Redmi Note 11 pela internet, numa loja lá de São Paulo, na Amazon, é enfrentar problemas, tá? É um transtorno desgramado, sabe? Aí você vê os comentários, aí as pessoas vêm nas redes, né? É um direito delas. Elas estão se sentindo desassistidas, desamparadas. Elas estão se sentindo lesadas e não sabem o que fazer. Elas vêm nos canais da marca oficial ou não, enfim, elas vêm e reclamam. Falar, olha, perdi meu telefone de dois mil reais. Não durou um mês, morreu do nada. Olha, meu celular atualizou aqui sozinho e minhas câmeras não funcionam mais. Eu preciso do celular pra trabalhar, preciso das câmeras que eu uso pra fazer meu trabalho. Não consigo usar mais, não sei o que fazer. E 99% dessas pessoas que estão aqui reportando problemas, tá? São usuários comuns que não sabem fazer Master Reset, que não sabem, mal sabem, sabem usar o aparelho. Não sabem mexer profundamente. Os outros, 1%, sim, é gente que sabe fazer ali, botar custom room, fazer uma coisa aqui, outra ali, também estão enfrentando problemas. São produtores de conteúdo, como aquele canal meu smartphone Brasil, que é de iniciar a página da Xiaomi no Facebook, tá? Que tem um certo conhecimento, que estão vendo o problema acontecer e estão reportando. Estão noticiando o fato, tá? Agora, é impressionante a quantidade de gente que tá passando pano. Impressionante a quantidade de gente que tá vindo aí e fala Ah, o problema é só o da fria. Ah, o problema é não sei o que. Ô, cidadão, se você sabe qual é o problema, faz o seguinte, você que tá aí vindo com a solução, né? Agora, você que tem o solução do problema, estou te desafiando a fazer o seguinte, não existe almoço grátis, só que é o seguinte, você sabe qual é o problema, não sabe? As pessoas estão perdendo o aparelho com um mês de uso, aparelho novo. Teoricamente, tá dando uma garantia. Faz o seguinte, o herói da nação. Passa seu endereço pra essas pessoas e conserta de graça esses aparelhos. Você não sabe qual é o defeito? Conserta de graça o aparelho dessas pessoas, porque essas pessoas estão se sentindo revoltadas. Pagar quase dois mil reais num aparelho e depois ainda ter que gastar com conserto? Um mês depois da aquisição do aparelho? Isso não é justo. E o Código de Defesa do Consumidor garante a nós, consumidores, o direito à garantia. As lojas, esses lugares que revendem esses aparelhos, a garantia que eles dão é o seguinte, dar outro aparelho pra você foi o que aconteceu com o Helm, que estava esquentando e treinando a bateria. Dar outro aparelho pra você e tchau. Só que, presta atenção no que eu vou falar. eu tô falando aqui perto da câmera, só que é o seguinte, percepção mínima, tá? No caso do Helm, foi um caso isolado. Me deram outro, resolviu. é um problema, podia estar ligado, é aquele aparelho que eles me venderam, antes. Isso aí tá ok. No caso do Xiaomi, é recorrente. a pessoa vai receber outro aparelho, novinho, lacradinho da loja, onde ela comprou. Olha bem pra mim aqui, presta atenção aqui, presta atenção no que o tio Lucas tá falando. O problema vai dar de novo, a chance de dar problema é enorme. A pessoa vai ter prejuízo de novo. E muitas vezes, as lojas não querem devolver o dinheiro. E muitas vezes, você que comprou o seu aparelhinho aí da Xiaomi, o seu Focus X3 de dois mil reais, o seu Redmi Note, qualquer coisa de mais de mil e cem, você muitas vezes pagou parcelado. Você não chegou lá com um bolinho de dinheiro, e falou pro cara, olha, vou pagar no dinheirinho. Tá aqui, ó, nota sobre nota. Tá cheio de onça e peixe e lobo aqui. Tá? Nem todo mundo fez isso. Pagou à vista. Muitos parcelaram. Tá? É um transtorno danado. Copiaram, prestaram atenção? Tá? Prestaram atenção aqui no que o tio Lucas falou? Então, pelo amor de Deus. Então é complicado, galera. Então, se você aí, se acha o herói da nação, faz serviço de graça, com certo telefone das pessoas que estão reclamando, porque elas não têm obrigação de pagar, porque com o meio de uso, o telefone é novo. E a garantia? Onde que está a garantia? Hã? Onde que está o direito à garantia do reparo? não tem assistência técnica oficial aqui no Brasil? Hã? Copiou? Pegou a visão? Pois é. É isso que acontece. Tá? Então, é impressionante a quantidade de mensagens de uma meia dúzia de pessoas que estão vindo em tudo que é lugar. Gente que nem técnico não é. Tá vindo passar pano. Igual, por exemplo, eu fiz um comentário num canal que eu acompanho no YouTube que estava mostrando mais um lançamento recente da marca. Eu falei, gente, cuidado, essa marca está com problema, esses telefones estão com problema, atualizações estão dando problema, não estão morrendo do nada. Pense bem, pense bem. Pelo preço, pense bem. Aí veio um cidadão lá, que até é meu xará, né? Que comentou lá que eu estava falando besteira, que não sei o que. Eu falei, vai falar isso, eu quero ver você falar isso na cara das pessoas que estão sendo prejudicadas pelo que está acontecendo. Eu quero ver se você tem culhão para poder falar isso na cara dessas pessoas que estão perdendo dinheiro. Aí veio desconversar e tal e que não sei o que. Veio dizer que o irmão tem um Note 8. Coincidências à parte. Além de ser meu xará, ainda tem um irmão que tem um Note 8. Meu irmão também tem um Note 8. Tá? Só que o dele, a versão 2019, que não tem mais atualização nenhuma. Então, se o aparelho dele ele não tem nenhum problema, não apresentou nenhum vício físico, ok? Até agora, tá? O seu aparelho não apresentou nada disso até agora, né? Ele não vai receber atualização mais e consequentemente não vai ser impactado por problemas nas atualizações atuais. então, obviamente, o sabichão esses aparelhos mais antigos não vão ter problemas a menos que apresentem vícios físicos. Tá? Se não tem nenhum vício físico, se está funcionando bonitinho, se as câmeras estão funcionando lim... como diz um canal que eu acompanho de carro, né? Lá de Cuiabá, se as câmeras estão funcionando bonitamente, tá? Se o celular está funcionando bonitamente, tá? Você não vai ter problema. Então, obviamente, o seu celular vai ser perfeito, desatualizado, mas vai ser perfeito. Então, não adianta você usar como parâmetro, como base, o fato do Redmi Note 8 2019 do seu irmãozinho para poder passar pano, porque isso aí não interessa. O que interessa são os aparelhos que estão tendo problema? São os aparelhos mais atuais, né? Que estão recebendo atualizações ou os aparelhos novos, tá bom? Então, galera, para com isso, viu? Para com isso porque está sério, está sério. E a pior coisa que tem é você perder uma grande quantia em dinheiro, tá? Porque hoje em dia mil reais, mil e duzentos, mil e quinhentos, dois mil reais é muito dinheiro, tá? hoje em dia é muito dinheiro. Acho que mil e quinhentos, mil e seiscentos é um salarminho por aí. É por aí, né? Um salarminho. Imagina você perder um salarminho. Você precisa de um... Você compra um aparelho desse, por quê? São aparelhos que se mostravam custo-benefício, porque são aparelhos muito complexos, né? Com configurações muito boas por um preço muito acessível que em outras marcas mais confiáveis no mercado, como Samsung e Motorola, tá? Você vai pagar muito mais caro pela mesma configuração ou na mesma faixa de preço, você vai pegar um aparelho mais simples. Um A3S da Samsung, um Moto... um Moto E da vida, né? Você vai pegar alguma coisa da linha Play da Motorola, né? Um preço mais em conta. Ou então, se você quer uma coisa mais completa, você vai recorrer a uma marca dessa. Um Xiaomi, um Helm, um plano mais conhecidas, né? uma linha G OH da Multilaser, né? Uma linha da Filco, você tem agora a TCL também, que tá com fábrica no Brasil, né? Pegou as instalações da antiga Toshiba, sempre Toshiba. Então, agora a TCL tá usando as instalações fábricas de lá, então eles estão fabricando celulares também. você vai ter que recorrer a essas marcas aí pra você ter custo-benefício, assim, pra você pagar pouco e ter um celular um pouco mais recheado de recursos. Porque Samsung, Motorola, por exemplo, na mesma parte de preço, dificilmente você acha alguma coisa, a menos que esteja vinculada a algum plano de telefonia, dificilmente você acha alguma coisa que seja realmente custo-benefício, sem ter que depender de vincular plano a fidelidade a nada. Só pegar o aparelho. Normalmente, nas lojas físicas, aparelhos dessa marca, Motorola e Samsung, né? São caros. E você vai pagar caro. Por exemplo, um Moto Edge Moto Edge de 30, 8 GB de RAM, 256 GB de espaço interno, tela de OLED, um celular intermediário premium, tá? Com uma bateria de 4 mil e pouco miliampere, né? Nem 5 mil. É uma tela enorme. É um intermediário premium, vamos colocar assim, tá? É 4 mil, 5 mil reais. É 5 mil reais em média. É um, é um, não é topo de linha, tá? É um, é um intermediário premium. O topo de linha é a linha Pro do Edge, da Motorola. Que custa 7 mil reais. Então, você paga aí 5 mil reais em um aparelho desse. Que, tirando o fato de que ele tem NFC e o meu, o meu Redmi Note 11 não tem, é quase que a mesma coisa. Tá? É quase que a mesma coisa. Você paga muito mais caro. Tá bom? Redmi Note 11, 256 GB, não custa 5 mil reais. Custa 1.500, 1.600, perto de 2 mil, mas não custa 5 mil reais. Mas você consegue pegar o Moto Edge de 30, nessa configuração que eu falei, por menos de, por perto de 2 mil, 2 mil e pouco. mas como que você pega um telefone de 5 mil reais por 2 mil reais? Plano de celular, linha pós-paga, fidelidade, um monte de outros detalhes que vão baratear o telefone, mas que no fim das contas você vai pagar embutido em outras coisas. o restante dos 5 mil, que completaria os 5 mil, você vai pagar embutido em outras coisas. O aparelho vai parecer para você que saiu por 2 mil. Mas na verdade, é tanta exigência que você tem que se qualificar para conseguir ele por 2 mil, que no fim das contas, se você botar na calculadora, na ponta do lápis, dá o valor todo. por um aparelho que você consegue comprar uma outra marca como o Xiaomi, por exemplo, muito mais barato sem estar vinculado a nada, a plano nenhum. Sem precisar de nada. Você simplesmente vai na internet, no Amazon da vida, ou vai num vendedor multimarcas e compra lá seu Xiaomi 256 GB, 8 GB de RAM com tela AMOLED sem problema nenhum. Câmeras excelentes e tal. Muito mais em conta. Só que tem esse detalhe aí. Então, galera, vamos parar de passar pano. Vamos tomar cuidado. E você que fica aí falando que sabe qual é o defeito. Cara, você não é o herói da nação? Não está se podendo. Passa o seu endereço para as pessoas mandarem o telefone para você com certo de graça porque garantia você não tem que pagar. E esse é um defeito de fábrica. Se está com problema na solda fria, se é esse mesmo problema, putz, que vacilo da fabricante de deixar passar isso nos seus testes de qualidade de produto. Que vacilo tremendo porque uma solda fria queimar uma marca desse jeito, como diria Desi Gonçalves, puta que pariu. Bunda que pariu. não é compreensível. Então, os heróis da nação ofereçam o seu serviço de graça. Ah, mas não existe almoço grátis, cidadão. E o direito que a pessoa tem a garantia. Você não sabe qual é o problema? Você não sabe qual é o problema? Ah, eu vou gastar meu tempo para poder fazer o negócio e quem vai pagar? Você que está aí exposando de bonitão. Agora, quer o quê? Ganhar dinheiro às custas do consumidor que já está sendo lesado por um vício de fábrica? É isso? Vocês querem agora se aproveitar da situação para ganhar, para se dar bem em cima de nós consumidores que venhamos a passar problemas por vícios de fábrica? Dentro do prazo legal de garantia que a gente teria direito? é muita malandragem para não dizer outra coisa, né? Pelo amor de Deus, é muita malandragem. Né? Então, se tem a solução do problema, o certo é de graça. Tá? Dá essa garantia para o consumidor que comprou a marca e está passando raiva. Tá? E está passando terreno. Dá essa garantia. está lançado o desafio. Você não é o... Você não sabe tudo? Você não descobriu o defeito? Você que fica aí comentando aí, esculhambando os outros aí nos comentários, dizendo que as pessoas estão reclamando da soa. Dá o direito à garantia. É isso aí. Curta, comenta e compartilha. Valeu, falou e... E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma